Um carro de passeio e um celular furtado foram apreendidos pela Polícia Militar em Governador Valadares. Um helicóptero da Polícia Militar deu apoio na ação. Um motorista do veículo fugiu. Um homem que estava de carona foi preso. O cabo Faino de Souza participou da ocorrência. Põe ele pra contar os detalhes do que se trata, hein? Enquanto estávamos patrulhando lá pelo bairro de Arginho da Primavera, patrulhamento apenas preventivo, nós nos deparamos com um veículo Gol azul e ao avistar a viatura o veículo tentou ultrapassar por cima da calçada e o motorista demonstrou imperícia na direção e foi o motivo pelo qual nós anunciamos a abordagem. Chegamos a efetuar busca pessoal nos indivíduos, porém, de repente, um dos indivíduos empreendeu fuga, evadiu-se da guarnição, nós o perseguimos, chamamos apoio das guarnições, conforme já dito, compareceu aí até o apoio aéreo, né? Pra tentar localizar o autor, mas infelizmente nós só conseguimos capturar um dos autores, que era o passageiro do veículo em questão, e com este autor que nós conseguimos capturar foi encontrado um cigarro de substância semelhante à maconha e em consulta ao e-mail do celular do indivíduo que nós conseguimos capturar, nós constatamos no sistema que o celular era produto de furto, um celular que foi furtado na cidade de Belo Horizonte e nós conseguimos recuperar o celular aqui em Valadares. Eu tenho pressão, equipe, que eu falei o cabo ao invés de a cabo, e eu preciso me retratar disso, a cabo faine, ela aí, a cabo faine, alteração sob controle, viu? Hein? Faine que pronuncia, né? Faine, o nome dela é difícil que nem o meu. Ah, mas a cabo faine, não fica triste comigo, não? Porque eles já me chamaram de nome diferente também, eu não fiquei bravo. Então, faine, que é o nome da senhora, alteração sob controle, viu? A cabo faine. Eu quase não erro aqui, né, Jairão? Eu sou inerrável. Ah, muito difícil errar, a Jairão tá falando. Um beijo no coração da cabo faine, agora tá corrigido certinho. É a cabo, a sargento, né? Aí, às vezes, a cabo esbarrando aqui.